O Senhor é meu pastor e nada me faltará, se deritar-me faz um verde espaço. Gui-me mensalmente às águas tranquilas e vigera minha alma. Gui-me brasileira da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da roça, não teria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepare-se uma mesa perante mim na presença dos teus inimigos. Puxa minha cabeça com óleo e meu caro se transforma. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém! 즉, eu te prefiro, que tu estás com óleo e meu carota e se transforma. Mas que a vontade esconde tudo de nada em uma casa e um louco de sol. Em frequência, o pastor e o cuida bem das ovelhinhas. A limita do que a vida, a cortezinha. Em frequência, o meu cantor, ele me busca no novo mar. Eu recorri sua voz, meu pastor, não há um rival. Eu tenho um pastor na fé, meu Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor. Eu fiz as ovelhinhas, o corpo, isso não conta de tudo. Não, não é isso, minha Deus. Eu tenho um pastor, meu Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor, meu Deus. Pastor, eu amo o meu pastor. Pastor, se me guia com amor. Pastor, eu amo o meu pastor. O meu Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor. Sebiaense com amor. Se o meu pastor tem o meu pastor, meu Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor, minha Deus. Se eu ganhe o 저도 santo e a cor, minha Deus santo e a cor, minha Deus santo e a cor querida. Eu reconheço a voz do meu pastor, não há de vaga Eu tenho uma sombra terra que é desculpa A minha pessoa que é desculpa Todos esses homens me desculpa, fez um total da tecura Eu tenho um espinhão que rodeia no tempo rural Um saludo que se ensina como eu não vai Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que me guia com amor Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que me guia com amor Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que me guia com amor Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que é uma mulher pazô Pazô, que me guia com amor O cachorro, o meu abençoa o seu coração O que é isso? Ele é o meu cantador, ele é o seu cantor Eu recorri com a voz do meu pastor, não há um rival Eu tenho um pastor na fé, meu santo Eu tenho um pastor, meu santo Eu fiz as orbeirinhas, porque isso não é tão tempo Eu tenho um pastor, meu santo Pastor, que me guia com amor Pastor, que eu não me repasso Eu tenho um pastor Pastor, que eu não me repasso Pastor, que me guia com amor Pastor, o teu amor quis fazer o coração Pastor, que eu não me repasso Eu tenho um pastor, meu santo Amém Amém. 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 Amém.